Outra coisa que a gente vai aprender todo mundo junto, calvície, ainda mais para os meninos, né? As mulheres também têm, mas é bem pouco. Mas os meninos sofrem com a tal da calvície, que também é conhecida como alopécia androgenética. É, careca mesmo, ó, pronto. E os homens vão tendo aquela perda gradual e progressiva do cabelo, né? Geralmente começam as falhas aqui, ou aquela falha aqui que parece aquele chapéuzinho atrás, não é? Só que existe tratamento, gente. Por quê? Tudo vai depender do folículo. Se o folículo está saudável, se o folículo consegue crescer, bom. Mas deixa que o doutor vai falar mais sobre isso. Quer ver? Olá, pessoal. Meu nome é Marcel Giolo. Eu sou médico especialista em medicina estética e tricologia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a calvície masculina. Você sabia que 50% dos homens, a partir dos 50 anos de idade, serão calvos? Pois é, é um número grande, bem representativo na nossa população. E por que ocorre, então, a calvície? A calvície está muito relacionada a fatores genéticos que nós herdamos dos nossos pais. Esses genes, eles vão ter influência sobre um hormônio, que é a testosterona. Esse hormônio, ele é convertido em um segundo hormônio, que chama de hidrotestosterona. E esse, sim, é o grande vilão da calvície humana. Por quê? Esse hormônio se liga lá no folículo, que é como se fosse a raiz do nosso cabelo, e causa a destruição folicular, fazendo com que os fios fiquem mais finos e comecem a cair. Por isso, as áreas mais afetadas são as regiões frontais, superior e a área de coroa, porque essa região, o folículo, tem mais receptor para esse hormônio que causa essa destruição. A área de trás, ela é uma região protetora, porque os folículos ali não apresentam um receptor para esse hormônio que faz essa queda. Então, se você começou a apresentar o cabelo um pouco mais fino, aquela entrada na área frontal, ou até mesmo aqui em região de coroa, é um grande sinal que você está desenvolvendo a calvície. Essa situação é muito comum, mas hoje em dia dispomos de várias tecnologias para ajudar a devolver o crescimento saudável para o cabelo e devolver sua autoestima. Sabemos que o cabelo está muito relacionado com a imagem pessoal, e isso garante um melhor desempenho nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho. Podemos utilizar medicamentos tópico, medicamentos via oral, LED terapia, que é uma luz vermelha que ajuda a diminuir a inflamação no couro cabeludo e estimular o crescimento do folículo, lasers como o Lavian e o MMP, que é a microinfusão de medicamento direto no couro cabeludo. Nós entregamos o medicamento direto no couro cabeludo e vai ter a ação local ali no folículo, garantindo melhores resultados. Então, se você aí de casa tem algum desses sintomas e quer virar o jogo contra a calvície, procure um médico e inicie logo o seu tratamento, pois sabemos que tempo é folículo. É bem isso? Tempo é folículo. Então, tudo vai depender do seu folículo, meu amigo. Para com isso, estou falando sério, não é brincadeira, não. Mas eu posso falar uma coisa bem séria para você? Eu sei que tem muitos homens que realmente têm uma baixa autoestima. Por quê? Porque está careca, está ficando calvo. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Tem alguns homens que ficam bonitos carecas. É verdade! É charmoso! Então, calma, você que está perdendo os cabelos, às vezes é o seu biotipo, entendeu? Fica bonito. Eu tenho um amigo meu, que ele não está morando mais aqui, o Vitor, Vitor Alonso. E ele realmente ficou, está ficando careca. O que ele fez? Ele rapou o cabelo todo. E aí, a gente fica hoje tentando imaginar ele com o cabelo. Tenta imaginar com o cabelo. Gente, não vai ficar legal. Não, então, ó, às vezes você que está aí triste, que está ficando careca, você vai ficar ainda mais bonito. Lindo, muito bonito. É muito bonito, então calma, tá bom? Mas se você ainda está deprimido, tem muita gente que eu sei, muitos homens, então vai cuidar do seu folículo. Calma, é verdade?